Música Paraná consegue autorização para continuar obras da faixa de infraestrutura no litoral. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público do Paraná acionou a justiça alegando ter encontrado irregularidades nos estudos ambientais do projeto da faixa de infraestrutura, uma rodovia de aproximadamente 20 quilômetros no município de Pontal do Paraná. O movimento ambientalista tem criticado a obra, alegando que há uma ameaça à área remanescente de Mata Atlântica existente na região. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu o liminar que suspendeu a licença para a construção, mas o governo do Estado e o Instituto Ambiental do Paraná recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. No recurso foi destacado que a paralisação da obra representa grave lesão à ordem econômica e à economia pública, porque o Estado já investiu grandes valores, como por exemplo um estudo de impacto ambiental de mais de um milhão de reais, que caso o projeto não seja retomado, pode precisar ser refeito. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, acatou o recurso. Para ele, aceitar o pedido de contra-cautela depende, entre outros quesitos, da comprovação de risco de grave lesão à ordem ou à economia pública, e neste caso, manter a decisão do TRF4 poderia causar danos às finanças do Estado. O ministro lembrou ainda que a obra é em uma região portuária com intenso tráfego de caminhões e que é preciso aumentar a capacidade de escoamento de mercadorias, já que a questão também afeta o desenvolvimento da economia nacional. Legenda Adriana Zanotto